Mais uma vez, o presidente da república presta um desserviço à população brasileira. Além de ser o líder do movimento antivacina, não se vacinou, faz comparações basadas em fake news, agora, desta vez, compara a vacina à questão da AIDS. Além de tudo, atitude discriminatória, preconceituosa. Ele segue estimulando o ódio que resulta, por exemplo, na invasão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre estes dias por um movimento antivacina, inclusive com nazistas dentro deste movimento. Cada vez mais precisamos exigir que as autoridades tomem providências para que isto nunca mais se repita. E precisamos insistir na campanha de vacinação da população brasileira. Mais de 20 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose. Precisamos continuar defendendo a vida, defendendo o SUS e defendendo a democracia.